o raio de influência de Lula, ou acontece o que o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse aqui na Paraíba, quando esteve, inclusive, fazendo uma entrevista exclusiva aqui para o programa Aura H, dizendo que ele ia se envolver pouco nas eleições, dando um sinal de que não quer me lindrar com essas forças políticas que estão, na verdade, lidando sustentação política no Congresso Nacional. O PP aqui em João Pessoa, por exemplo, é um deles. O que é que explica? O PT, mesmo no poder central, tendo um desempenho sofrível. Se nós observarmos as duas últimas eleições municipais, o PT foi muito mal. A eleição de 2016 foi uma catástrofe. As eleições de 2020 foram muito mal. Dos 96 maiores municípios do país, o PT só venceu em três. Contudo, conseguiram, nas últimas eleições, emplacar em algumas capitais periféricas. Neste ano, a situação não foi diferente, foi ainda pior. Não conseguiu garantir o lançamento de candidatura majoritária nos maiores municípios do país. Nem em São Paulo, onde o PT tem uma larga tradição, já tinha governado três vezes a cidade. Mesmo assim, não conseguiu ter força suficiente para lançar a candidatura própria, apoiando a candidatura de Guilherme Boulos. No Rio de Janeiro, assim como na Paraíba, optou-se por um certo afastamento do PT. No caso do Rio de Janeiro, houve um explícito apoio do PT, já no primeiro turno, ao PSD, do prefeito reeleito, Eduardo Paes. E aqui na Paraíba, embora o PT tenha lançado candidatura, o fez num panorama de crise interna do partido. O partido rachou entre o grupo da militância que defendia o lançamento da candidatura de Cida Ramos, o grupo que defendia o lançamento de Luciano Cartacho, e ainda havia um outro, um terceiro grupo, do qual faz parte o presidente estadual do partido, que defendia uma aliança com Cícero Lucena, já no primeiro turno, asfaltando o caminho para uma aliança em 2016 do PP, do prefeito atual. Então, o PT saiu rachado, fragilizado, houve uma certa intervenção do Diretório Nacional, coisa que já havia ocorrido nas duas últimas eleições, quer dizer, o PT aqui em João Pessoa e na Paraíba vem fragilizado, já há pelo menos três eleições, nas quais não conseguiu emplacar uma candidatura com apoio da militância, não levou a militância para as ruas, parte do PT acabou apoiando já no primeiro turno e fazendo campanha, inclusive lideranças expressivas, não só o presidente do partido, mas também o Frei Anastácio, deputado, importante liderança do PT, que não só subiu em palanque, foi nas passeatas e apoiou declaradamente o prefeito Cícero Lucena, já no primeiro turno, tendo em vista, naturalmente, os possíveis acordos a serem realizados numa eventual vitória de reeleição de Cícero Lucena e tendo em conta também a expectativa de apoio.